Escalas prognósticas justamente para colocar, para tentar realmente avaliar qual que é o benefício do paciente ser submetido a algum tipo de tratamento de sistema nervoso central. E eu gosto bastante do GPA, que é uma escala que avalia as principais neoplasias que tem tropismo, eventualmente para metástica nervosa central, mama, renal, melanoma, e ele tenta justamente colocar para a gente qual que é o tempo de sobrevida em 12 meses desse paciente. Então aqui eu trouxe uma, fiz uma comparação de dois cânceres distintos e essa escala é bem interessante porque ela avalia a questão não só do performance do paciente, idade, mas também avalia o subtipo molecular, né? Então o número de metástica, se o paciente tem doença extracraniana controlada ou não, e a gente vê assim a diferença do prognóstico de sobrevida de uma paciente com câncer de mama, luminal B, do que em 12 meses, né? De 72% de 65 anos, mais ou menos, e um paciente com melanoma metastático, com uma doença extracraniana não controlada, também com a mesma idade. Então a gente vê bastante diferença nisso, isso vai levar também a ajudar na decisão de como fazer o tratamento desse paciente. Em primeiro lugar, então quando o paciente, só para trazer como acho que todo mundo já sabe, assim, os meninos ali já estão cansados de ver esses pacientes que chegam com sintomas atribuídos ao edema vasogênico por conta de uma metástica de sistema nervoso central, a gente vai utilizar um corticoide, né? Geralmente a gente começa com 10mg a dose full e depois deixa mais ou menos 4mg de 6 em 6 horas. Se o paciente melhorar dos sintomas, a gente acaba diminuindo essa dose aí em 4 dias para 50%. Se o paciente não melhora dos sintomas, pode ser considerado eventualmente até um aumento dessa dose, mas chega um momento que realmente o corticoide perde, não tem, assim, benefício a mais, né? Se o paciente não tem sintomas e tem realmente, abre o quadro com metástases de sistema nervoso central com achado, por exemplo, câncer de pulmão, que acaba internando por dispneia, aí a gente acaba descobrindo que o paciente tem uma neoplasia pulmonar e vai toda para a investigação, é de praxe fazer, tanto para pulmão como para melanoma, avaliação do sistema nervoso central com ressonância e às vezes achar óleo e metástases não sintomáticas. Então, não são pacientes que vão precisar de corticoide, é só se realmente o paciente tiver sintoma de poredema vasogênico. E a questão que a gente sempre coloca também é a profilaxia, se o paciente realmente precisa de profilaxia para medicações, para crises convulsivas, né? Então, se o paciente nunca teve nenhuma crise convulsiva, a ideia é não, realmente não prescrever, e o tratamento é indicado só se o paciente realmente já teve algum tipo de crise e, geralmente, é optar por drogas como a lomotrigina, medicações que não vão interferir tanto com a quimioterapia do paciente. A gente teve um caso bem recente, uma paciente que começou fenitoína depois de uma cirurgia para metástases de sistema nervoso central de reto e ela acabou fazendo uma síndrome de Steven Johnson bem importante, com essa antimanifestação hematológica, inclusive. Então, lembrar dessas... E ela nunca teve crise convulsiva, foi deixado mais no momento profilático. Então, só para a gente colocar isso como evitar, assim, prescrever quando o paciente realmente não teve crise. Eu sei que nem sempre é possível, né? Às vezes fica aquela questão, puxa, e se ele é uma metástase de melanoma, tem aquela ideia, assim, ah, se for uma lesão vascular, tem risco para sangramento, se ele tiver crise convulsiva, mas, enfim, os guidelines ainda colocam que o ideal é a gente evitar sempre que é possível se ele não teve crise. Como eu coloquei, então, o tratamento das metástases de sistema nervoso central, elas são multidisciplinares. Eu trouxe um pouquinho aqui na neurocirurgia, espero que talvez vocês consigam complementar também algumas coisas que eu vou colocar. Realmente, quando oferecer a neurocirurgia como um tratamento de metástases, né? A gente sabe que aquela questão da neurocirurgia, que sempre é muito importante a gente ter uma neuroimagem antes da cirurgia para poder determinar exatamente qual que é a localização, o que realmente está causando efeito, sintomas para o paciente, quais são as manifestações neurológicas que esse paciente possa ter com a lesão e, posteriormente, com uma cirurgia na localização. Então, é sempre, isso deve ser sempre avaliado com a avaliação de exame de imagem antes do tratamento, obviamente, né? A grande questão é quando realmente realizar a neurocirurgia. Nos guidelines, de uma forma geral, ele coloca que a neurocirurgia deve ser avaliada quando o paciente tem doença sistêmica controlada e tem um performance em KPS acima de 60%, né? Que é aquele paciente que pode precisar de um pouco de ajuda no seu dia a dia, mas ele é a grande maior parte do tempo independente. A grande questão é a vida real, né? Quando realmente a gente sabe que, às vezes, o paciente chegou com um quadro que ele não tem nem diagnóstico ainda, tem alguma lesão em sistema nervoso central que está causando efeito massa, está causando muitos sintomas para ele, ele não tem a doença controlada, mas ele não tem nenhum diagnóstico da doença ainda sistêmica dele, né? Então, a vida real coloca, assim, de uma forma geral, que a doença sistêmica, ele pode ter doença ativa, mas que eu tenha opções disponíveis de tratamento sistêmico. Então, para aquele paciente que já fez de tudo de tratamento sistêmico e que eu não vou ter muito benefício com a neurocirurgia, por exemplo, paciente que já tem um fim de vida, já é aquele estágio final de tratamento mesmo, que já tem uma doença muito disseminada em sistema nervoso, em sistema extracrâniano, né? Já tem muita metástase sistêmicas e que eu já fiz várias linhas de tratamento e que eu não tenho muita possibilidade de novas linhas de tratamento, realmente é colocar na balança o quanto que realmente uma neurocirurgia realmente vai estar ajudando esse paciente. Ou quando a neoplasia primária, ela é radioresistente, então, que foi o que a gente discutiu até, acho que, na nossa primeira reunião, né? Que melanoma, câncer renal, caulorretal, eles tendem a ser radiorresistentes. Então, eventualmente, seja uma opção para a neurocirurgia nos favorecer mais do que uma radioterapia, por exemplo. As técnicas, vai ter o mesmo conceito das cirurgias para a neoplasia primária, de sistema nervoso central, e as técnicas, acho que podem ser utilizadas as mais diversas, dependendo de cada serviço, obviamente, né? Mas com neuronavegação, e a questão é que alguns guidelines colocam sempre a verificação da ressecção do intraoperatório, né? Eu assisti uma apresentação recente, o doutor Reynard, que ele trabalha na Suíça, ele tem a possibilidade de ressonância para a verificação de ressecção do intraoperatório. Acho que é uma tecnologia que talvez não seja muito possível na maioria dos centros, né? Mas ele coloca que ele gosta muito de utilizar o ultrassom perioperatório. Eu acho que talvez não seja uma rotina no nosso serviço, talvez ali no privado, talvez o doutor Luiz consiga nos falar um pouco mais sobre essa possibilidade depois, assim, mas é uma questão de tentar sempre, porque como a gente, a ideia é sempre avaliar onde está a lesão da imagem, é saber como que essa lesão foi ressecada, se ela foi totalmente ressecada, né? Por quê? Porque a gente tem vários padrões de invasão das metástases, né? Então, tem aquelas metástases bem demarcadas, tem as metástases vasculares, que elas se caracterizam mais justamente pela infiltração perivascular, e tem as metástases com infiltração difusa. Então, é muito difícil colocar qual tipo de metástases a gente vai estar falando antes mesmo de programar a cirurgia. É por isso que se torna tão desafiador na hora de pensar em cirurgia, porque já foi feito, já tem até, tem alguns estudos que colocam justamente isso, e viram que as metástases, elas podem ser mistas. Então, um câncer de pulmão, tanto adenocarcinoma como um escamo celular, eles podem ter as duas, as três possibilidades de, pode ser bem delimitadas, ou podem ser padrão difuso também. Então, não dá para a gente separar muito por histologia. E a grande questão é como que as novas tecnologias podem vir a ajudar. Tem alguns estudos que colocam que poderia ser utilizado futuramente o uso de fluorescência com 5-ala, mas ele não é aprovado para essa utilização com metástases ainda, até porque não se sabe exatamente qual que é o grande valor desse uso na cirurgia de metástase, de metastasectomia sistema nervoso central. Alguns estudos colocam que os pacientes que, a gente vai ter uma bastante diversificada, vai ser bem diversificado qual metástase, qual primário vai marcar ou não o ala, o 5-ala na fluorescência, pode ser que ele seja um 5-ala negativo. E a grande questão também é como que o estudo colocou, assim, que às vezes aquele paciente que não marcava ala, que talvez aquele prognóstico daquela invasão, ela seja um prognóstico um pouco pior, assim, que o paciente tem mais risco de recidiva loco-regional justamente por não marcar. Mas ninguém sabe exatamente qual câncer vai realmente ter, vai expressar, vai ter a fluorescência com 5-ala, qual histologia, e ele parece estar um pouco mais relacionado para aqueles cânceres que têm mutação de GFR, mas isso aí é algo meio futurístico, nada que é utilizado na prática. Em relação ao número de metástases, será que eu devo limitar a cirurgia para o número de metástases especificamente? Na prática clínica, a ideia é tentar sempre ressecar, considerar sempre aquelas lesões que você consiga tirar com uma craniotomia única, para evitar, é desaconselhável fazer múltiplas craniotomias para ressecar as lesões, né? Pode-se considerar mais que uma naquelas lesões grandes, com efeito massa, enfim, mas acho que até para viabilizar realmente cirurgia, é quase impossível fazer ressecções de mais que 3 lesões em sistema nervoso central. Eu não sei se o que, depois, se o pessoal quiser da neurocirurgia comentar também, mas a ideia é que em criações de múltiplas metástases já seja avaliado algum outro tipo de tratamento dessas lesões, como a radioterapia, eventualmente, e a grande questão é se realmente é uma lesão muito radiosensível ou se tem uma lesão especificamente em uma área de fossa posterior que possa atrapalhar, que possa, enfim, causar mais sintomas ainda para o paciente. E a grande questão, acho que principalmente para câncer de mama, HER2 positivo, né? Aquela mulher que, às vezes, não tem doença extracraniana nenhuma, mas tem múltiplas metástases de sistema nervoso central e parece que fica sempre recidivando naquela localização, é a questão das metástases recorrentes. Então, aquela mulher que ela já fez radioterapia, já fez radioterapia, já fez radioterapia de crânio total e recidivou ali naquela local. Então, a gente tem algumas possibilidades mais recentes da terapia de ablação tessidual com laser, que não é uma tecnologia tão fácil, assim, de conseguir, né? Mas ela, a ideia é que seja feita uma cauterização, entre aspas, da lesão, através de neuronavegação. Então, é colocado o catéter por neuronavegação e é feita uma ablação dessa lesão que está na região de recidiva, né? Então, tem alguns critérios para poder fazer isso. Tem que ser uma lesão maior que um centímetro e ter progredido em duas tomografias seriadas. Ah, eu achei que eu tinha trazido uma fotozinha de uma lesão que foi ablada por essa técnica, mas acho que eu acabei não colocando. Mas é uma possibilidade, assim, também futura, também não, a questão de acesso é bem mais complicada. Quando operar as metástases recorrentes, realmente, quando a primeira coisa é avaliar prognóstico da paciente, né? Se é uma paciente que já esgotou todas as linhas de tratamento ou não, né? Como que está nessa situação, qual que é a situação do prognóstico basal. Se é uma paciente com uma lesão muito sintomática e tem edema perifocal, novamente em fossa posterior. Eu vou seguir para a radioterapia, daí depois, se vocês quiserem comentar um pouco sobre as técnicas neurocirúrgicas, pode ser? Pode, pode. Pode seguir. Bom, então, a outra modalidade de tratamento é a radioterapia, né? Então, a gente tem, basicamente, quatro possibilidades de tratar metastema nervoso central. Antigamente, no SUS, a gente só tinha a radioterapia de crânio total, né? E a radioterapia parcial, mas mais recentemente a gente consegue fazer também radicirurgia. E a grande questão é quando decidir por cada esquema de radioterapia, de cada esquema de tratamento, né? A radioterapia de crânio total, ela vai ser utilizada quando a gente tem múltiplas metástases, quando realmente não é possível fazer radicirurgia mais nessas múltiplas metástases. E a grande questão é o prejuízo do declínio cognitivo com a radioterapia de crânio total. Então, tem alguns estudos recentes que orientam a evitar a área do hipocampo, que é o estudo com memantina e evitar a área do hipocampo para ter menos declínio cognitivo com isso. A grande questão é que, principalmente para aqueles pacientes com prognóstico pobre, principalmente aqueles pacientes com fase final de vida oncológica, né? De tratamento oncológico, que a gente não tem estudos que comparam a radioterapia de crânio total com cuidados paliativos exclusivos, né? O que a gente tem amostra de sobrevida, de subanálise, assim, é que alguns pacientes jovens que têm melhor prognóstico pelo GPA, eles poderiam ter algum benefício de sobrevida com a radioterapia. Mas, de uma forma geral, a gente não tem estudos, assim, que mostrem aumento de sobrevida dos pacientes que realmente fazem radioterapia. A ideia era tentar realmente controlar um pouco dos sintomas. A radioterapia, ela vem, então, para mudar um pouco a questão de não ter que fazer o tratamento em todo o crânio do paciente, porque uma vez que o paciente recebeu o tratamento em todo o crânio, fica difícil numa lesão recorrente ali tratar novamente, né? Então, a radioterapia focal, a radioterapia para a doença localizada, e a gente tem várias formas disso ser feita, né? Várias, depende muito do equipamento, mas, de uma forma geral, ela tem melhor controle local para metástases múltiplas, então, sempre que, às vezes, o radioterapeuta tem essa possibilidade de fazer radicirurgias em várias lesões, dependendo do tamanho das lesões e da localização, né? E ela tem melhor resultado para metástases 1. E a grande questão, assim, puxa, o paciente... Foi operado, foi realizada a ressecção da lesão ali no sistema nervoso central de uma doença oligometastática, né? Que é considerado até 1, até 3 metástases do sistema nervoso central ressecadas. E será que eu realmente preciso mandar esse paciente para a radioterapia de crânio total? Então, assim, dos estudos que... A gente tem três grandes estudos que tentou avaliar isso, dos pacientes que fizeram radioterapia de crânio total versus observação, a gente viu que não houve melhora de sobrevida quando o paciente realiza radioterapia de crânio total após a neurocirurgia. Então, a gente não aumenta a sobrevida, existe o problema de prejuízos cognitivos para o paciente, não melhora a qualidade de vida, mas pode melhorar um pouco do controle intracraniano da doença. mas talvez a gente poderia estar perdendo, entre aspas, uma linha de tratamento quando o paciente efetivamente recidivar esse sistema nervoso central, porque a gente sabe que tem alguns tipos de doença que isso acaba acontecendo independente dele fazer radioterapia de crânio total pós-cirurgia ou não. A mesma coisa para radioterapia pós-neurocirurgia, né? Para aquelas doenças ressecadas, tem indicação de fazer radioterapia localizada no sítio da metástase ressecada. Então, a gente viu a mesma coisa, que não teve aumento de sobrevida nesses pacientes, teve maior prejuízo, teve estudos assim que compararam, esse estudo do NCCTG, ele comparou o paciente receber só a terapia local, radioterapia, a radioterapia versus a radioterapia de crânio total pós-cirúrgica, e o que ele viu que o paciente teve mais prejuízo cognitivo para quem fez crânio total. O crânio total, ela melhorou o controle intracraniano da doença, e de uma forma geral, dos estudos MD Anderson que avaliaram só a radioterapia, mostrou que realmente não teve um controle intracraniano só com a radioterapia, não teve melhoras do controle intracraniano da doença, melhorou talvez aqueles pacientes que pudessem não ter conseguido ressecar toda a lesão na metastática, seja uma possibilidade a radioterapia pós-neurocirurgia. Então, o papel da radioterapia pós-ressecção total das metástases é muito discutível, né? Às vezes a gente pode, a gente tinha aquela ideia, assim, que fazer radioterapia para todo mundo que operou o sistema nervoso central. Então, a maioria dos estudos colocam que melhora a qualidade, melhora o controle intracraniano da doença, mas por quanto tempo, de uma forma geral, se o paciente tem um câncer que tem mais tropismo para o sistema nervoso central, eu vejo isso como a gente está perdendo uma linha de tratamento no futuro, eventualmente, e acho que pode ser individualizado caso a caso, principalmente para aquelas metástases que não conseguiram ser ressecadas totalmente, enfim, fazer uma radioterapia ali no local. E a radioterapia, fazer uma radioterapia ali no local da lesão que não pode ser ressecada, né? E a radioterapia, por si só, para aquelas doenças múltiplas, lesões múltiplas, que eu não consigo ressecar por cirurgia, mas que vão conseguir controlar um pouco localmente a doença e evitar sintomas maiores para o paciente. E, por fim, né, como é uma doença multidisciplinar, a questão do tratamento sistêmico das metástases do sistema nervoso central, né? Então, a gente sabe que as nossas terapias com quimioterapia convencional, a gente tem uma penetração muito baixa ou até mesmo desconhecida em sistema nervoso central, Então, depende muito da sensibilidade do tumor primário, por exemplo, um tumor de células germinativas vai ser totalmente diferente de um tumor coloretal, por exemplo, e a possibilidade dessa droga de atravessar a barreira hematoencefálica e a presença, não, de bombas de fluxo, né? O que a gente tem de revolução nos últimos anos de tratamento para metástases do sistema nervoso central, não necessariamente tratamento da metástases, mas melhor controle da doença sistêmica como um todo e também taxas de resposta em sistema nervoso central, é principalmente em pulmão, melanoma e mama, justamente por conta das terapias-alvo, basicamente. Então, a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão, em algum momento, vão acabar tendo metástases para sistema nervoso central, aproximadamente 10% dos casos já são diagnosticados com metástases no diagnóstico, né? A grande questão é se esses pacientes, eles têm metástases porque eles estão vivendo mais, porque as terapias estão melhores, ou se é só por conta do tropismo mesmo da neoplasia de base, né? A gente sabe que se há de pulmão não pequenas células, com translocação do álcool, tem tropismo para sistema nervoso central, EGFR é a mesma coisa, então são moléculas que são, são alterações moleculares que são basicamente mandatórias, hoje, para qualquer paciente com câncer de pulmão, a gente realizar, justamente porque isso mudou o tratamento do câncer de pulmão nos últimos anos, e justamente aumentou a sobrevida e teve maior taxa de resposta. Antigamente, a gente ia para, antigamente, o paciente com câncer de pulmão, ele tinha uma sobrevida mediana de 11 meses, quando foi descoberta o tratamento com a associação de Bevacizumab foi para 12 meses, e a gente conseguiu, agora, com terapias, quando o paciente tem mutação, de EGFR, ALQ, isso aumentou a sobrevida do paciente, em mais de 3, 4 anos, imunoterapia também teve um aumento de sobrevida desses pacientes. A grande revolução é como as metástases semadervosos centrais se comportaram, e, inclusive, foi uma mudança de paradigma de escolher o tratamento em primeira linha. Então, a primeira molécula que a gente teve para mutação do EGFR, para câncer de pulmão com mutação do EGFR, foi o jeftinib, o lotinib, e essas medicações, elas penetravam pouco em sistema nervoso central. e, posteriormente, a gente teve o estudo do FLAURO com o osimetinib, e a gente teve um melhor desempenho, não só em sobrevida global, dos pacientes com osimetinib, sobrevida livre de progressão, e depois, alguns dados de sobrevida global também, mas também a sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central do osimetinib comparado com a terapia standard. Então, foi questão de quase o dobro de metástases para o paciente ter metástases de sistema nervoso central com o uso do osimetinib. Então, ele acabou sendo trazido para a primeira linha em vários guidelines. A mesma coisa para pacientes que tinham translocação de ALK, a primeira linha antes era o crisotinib, e depois do estudo do Alex, que viu não só o aumento de sobrevida, mas também a taxa de resposta em sistema nervoso central, que foi praticamente o dobro com a liquidinib em relação ao crisotinib, e 45% dos pacientes tiveram resposta completa em sistema nervoso central com o uso da molécula. Assim como alguns estudos com brigatinib, brigatinib não tem tanta, também é uma medicação medicação que é modesta para a penetração do sistema nervoso central, mas o lorlatinib, que é utilizado principalmente, assim, os estudos para avaliação do sistema nervoso central foram estudos já de pacientes com linhas recorrentes, em tratamento recorrente, a linhas prévias, também mostrou que uma taxa de 42% de resposta em lesões do sistema nervoso central em pacientes previamente tratados. Então, isso são terapias alvo justamente para neoplasias específicas de pulmão com translocação de ALK ou com mutação de GFR. A gente tem outros estudos com translocação do ROS1, que pode ser utilizado do lorlatinib, cruzotinib também, e agora, mais recentemente, várias outras moléculas que são utilizadas, também estão sendo trazidas nesse cenário para uso e melhor controle da doença não só extracraniana, mas intracraniana também. De uma forma geral, o que a gente tem para pacientes que não têm mutação driver é a avaliação. Se eu tenho um paciente que acabou de abrir o quadro com metá-sistema nervoso central e doença sistêmica, eu vou sempre avaliar, se são lesões de sistema nervoso central que não são sintomáticas, são pequenas, enfim, e tem uma doença sistêmica não controlada, a ideia é tentar sempre começar o tratamento sistêmico, porque é a doença sistêmica que vai acabar trazendo prejuízos para o paciente anteriormente. Agora, se eu tenho uma doença de sistema nervoso central volumosa, já sintomática, aí sim que eu vou avaliar, principalmente, a radioterapia por ser mais rápida, trazer menos comorbidades para o paciente sempre que possível, a não ser que seja uma lesão que esteja causando efeito massa e qualquer outro sintoma mais complicado de se resolver só com a radioterapia, mas a ideia, então, é fazer a radioterapia e seguir já o tratamento sistêmico, porque é a doença sistêmica que realmente vai acabar impactando no prognóstico do paciente. Para trazer alguns dados de melanoma também, então a gente sabe que a gente já, o paciente com melanoma estagioclínico, a partir do estagioclínico 3B, a gente já pede a ressonância também de crânio para screening, porque os pacientes também têm uma porcentagem dos pacientes que vão abrir metástase na nervose central mesmo em sadios não metastáticos para outros sítios, né, e lembrar sempre da doença leptomeníndia no melanoma também. Aqui eu trouxe só a título de curiosidade, é um estudo que, como a gente sabe que melanoma realmente, a grande maioria dos estudos, eles, antigamente, né, eles tentavam excluir os pacientes com metástase de sistema nervoso central, né, então justamente era um paciente com prognóstico mais reservado, enfim, mas a partir do momento que a gente teve novas opções terapêuticas para melanoma, esses estudos começaram a aceitar mais pacientes com metástase de sistema nervoso central, inclusive, estratificar em coortos os pacientes que tinham metástase de sistema nervoso central que eram sintomáticos e assintomáticos. E aqui é um estudo de combinação com imunoterapia, então, quando a gente usa imunoterapia, a gente tem que tentar evitar o uso do corticoide, né, então pacientes sintomáticos, geralmente são pacientes que têm, em algum momento, que usar o corticoide, mas a ideia é que os pacientes estivessem usando menos de 4 miligramas de corticoide por dia, e eles viram que, mesmo assim, nesses pacientes usando dupla, com imunoterapia dupla, né, a gente conseguia ter taxas de resposta em sistema nervoso central, mesmo para os pacientes sintomáticos, né, e a curva que a gente vê, claro, que se os pacientes tiveram uma menor sobrevida do que aqueles pacientes que só tinham doença extracraniana, mas que a imunoterapia, ela consegue ter uma sobrevida livre de progressão retilínea, né, depois que ela alcança a sua resposta, o prognóstico tende a se manter, né, e também os pacientes que têm mutação de B-RAF para o melanoma, então a gente sempre pesquisa também a mutação do B-RAF, que também é a terapia alta, né, com inibidores de tirosina quinase, inibidores de MET, que é o mais utilizado, o Dabrafinib e o Trametinib, e também a gente trouxe um estudo aqui só para contextualizar, né, dos pacientes que também foram divididos em cortes e pacientes sintomáticos e assintomáticos, e mesmo nos pacientes sintomáticos para o metassistema nervoso central, a gente teve uma taxa de resposta boa em sistema nervoso central também com essas medicações. O grande desafio para a gente é mama, né, principalmente para a doença HER2 positivo, onde tem o trofismo, triplo negativo também, a gente tem bastante pacientes com metassistema nervoso central, mas o triplo negativo já é uma doença que tem um prognóstico com doença metastático já bem mais, bem mais delicado do que o HER2 positivo, né, porque o HER2 positivo é aquela mulher que ela está basicamente sem metassistema em lugar nenhum do corpo, mas fica residivando em mama e são mulheres jovens, desculpa, fica residivando em sistema nervoso central e são aquelas mulheres jovens e que às vezes já fazem várias, elas gostaram das possibilidades terapêuticas em sistema nervoso central e fica a grande questão do que realmente a gente fazer. Antigamente, a gente tinha os tratamentos, os estudos com o do lapatinib e o capcetabina, né, que mostraram realmente um aumento de sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central, quando usado só a droga, a gente teve uma sobrevida, uma resposta em sistema nervoso central quando só usado só o lapatinib de 6%, quando associado a capcetabina também de 18% a 38%, não eram grandes coisas ainda, né, aí depois desse estudo veio um estudo com uma outra medicação que é o TDIM1, que a gente fala que também não tiveram, assim, grandes estudos de pacientes com sistema nervoso central para avaliar essa resposta. Neratinib e capcetabina também é utilizada nesse cenário e daí, ano passado, em 2019, no finalzinho de 2019 foi apresentado no congresso de mama no San Antônio justamente esse estudo com o uso do catinib, que também é uma terapia alvo, que mostrou, e eu trouxe aqui só a curva dos pacientes das metástases de sistema nervoso central com a medicação, porque ele realmente aumentou para pacientes que já eram previamente tratados, que já podiam ter feito até três linhas de tratamento prévios paliativos e que utilizavam a medicação do catinib junto com o traçuzumab e capcitabina, justamente a avaliação da doença em pacientes que tinham metástase de sistema nervoso central. Então, em seis meses, mais da metade das pacientes que fizeram uso da molécula, elas tiveram uma melhor, tiveram menores taxas de progressão da doença em sistema nervoso central, enquanto em 12 meses as mulheres que não tinham feito a molécula e que tinham metástases, nenhuma tinha atingido, e as que fizeram uma molécula que usaram o tocatinib, elas 24, quase 25% ainda estavam vivas com doença controlada em sistema nervoso central. E a grande questão é o que fazer para as mulheres com um sistema de mama triplo negativo. eu trouxe o estudo só por curiosidade, também foi publicado semana passada com um tratamento para pacientes com triplo negativos que progrediram a primeira linha de tratamento paliativo. Infelizmente, eles ainda não publicaram os dados de pacientes com câncer de mama, mas eu achei com câncer de mama metastático para sistema nervoso central. Eu só achei interessante eles guardarem esse resultado. O que a gente consegue ver é que para as mulheres que não tinham metastas de mama nervoso central elas tiveram um aumento de sobrevida global e essa sobrevida livre de progressão também foi vista para toda a população com metastas de mama nervoso central e sem metastas de mama nervoso central. Eu acho que esses dados talvez eles vão apresentar na ASCO desse ano, mas a gente está ansioso esperando aí para ver o que que teve, assim, porque triplo negativo é uma doença bem peculiar e com poucas pouca resposta numa forma geral ao tratamento, né? trouxe só para atitude de curiosidade que talvez venha informações novas das pacientes, do grupo das pacientes que tinham metastas de mama nervoso central para a gente ver se realmente a molécula penetra bem, enfim. daí eu gostaria de ouvir de vocês o que que quais são as considerações sobre a neurocirurgia, se vocês gostariam de colocar alguma coisa a mais. Parece que o Hugo separou também alguma coisa, né, Hugo? Sim, a gente tinha combinado de apresentar os casos, né, daí depois eu também fiz uma revisão meio geral sobre metástases, daí abordei um pouquinho sobre a parte cirúrgica. Ah, beleza. Vamos lá, então. Quer mostrar o caso? Mostramos o caso no final, então. Pode ser? Pode ser também, Tio. Então, deixa eu separar que estão no mesmo arquivo. Deixa eu só... Se eu puder parar de compartilhar, Ana... Pois é, eu estou tentando aqui. Aqui, pronto. Eu acho que... Parou, né? Foi, sim. Parou, parou. Muito bom. Tá difícil isso agora, hein? Ah, como tem... A oncologia evolui dia a dia, e a cirurgia década a década. É, mas isso usa, gente, demora umas décadas também para ter acesso às terapias, né? Tudo isso que a aluna mostrou, cenário convenio, tem algumas medicações que não chegaram no Brasil ainda. A gente está... Quando eu estava conversando com o pessoal, nós tínhamos que fazer um manual de conduta, sabe? até pelo seu hospital universitário, isso ficou interessante no manejo das metástases, das patologias, porque a gente tem uma organização no próprio hospital, entendeu? E o Mackenzie tem essa possibilidade de talvez até nos ajudar, né? Em publicar, tipo, de um manualzinho, assim. As condutas de metástases cerebrais. Sim, eles têm o setor de qualidade, eles fazem a diagramação, eles imprimem. A gente até fez já a parte, pelo menos, da oncologia clínica, do protocolo, mas aí precisa, de fato, que vocês acrescentem a parte cirúrgica, revisem tudo certinho. A gente faz o manual. E a gente faz o manual. A radioterapia também. Também. Isso é interessante a gente fazer, sabe? Isso é bom tanto para os acadêmicos quanto para nós mesmo, né? Sim, sim. Para organizar o serviço, né? Isso, isso, isso. E, às vezes, agora o pessoal tem feito muito online isso. Então, quando tem uma uma atualização, uma coisa nova, ele é adaptado e, acho que, como eu dizer, faz um update, faz uma atualização, entendeu? Aí não fica estático, fica um livrinho estático. Ele fica online, e a pessoa pode baixar esse manual ou ler online, entendeu? E nós temos, os autores podem fazer uma atualização periódica, entendeu? Aparecer uma droga nova, aparecer uma possibilidade nova de tratamento, entendeu? Isso vai uma nova, vai fazendo uma atualização periódica. Sim. O que é bacana, porque, às vezes, o manual, o processório, ele fica muito estático, fixo. A ideia é que tenha uma dinâmica, assim, de atualização, tipo a Wikipedia, assim, vai anualizando, vai atualizando ela progressivamente, né? Vamos ver, Gustavo, a gente pode organizar isso aí, alguém que possa nos ajudar para organizar isso aí. Vamos fazer juntos isso aí, se não está bacana. Bem, pode deixar, vamos combinar assim tudo lá. Depois, a Fernanda, se vocês já tiveram alguma coisa ou quiserem encaminhar para mim, depois aí por e-mail, a gente conversa para, e vamos ver quem é que é da radioterapia lá que pode participar. Quando tiver essas reuniões, a gente poderia participar também. Tá. E da patologia, tem alguma pessoa específica? Acho que tem a... Tem a Ana Cláudia, mas a Ana Cláudia, ela está na patologia aqui? Não, acho que é a Tereza que estava encabeçando agora a patologia também. Eu sou residente da patologia, a doutora Tereza e a doutora Marcela. Ah, que mais. Isso, Tereza. Dos outros rumores, a Maíra ajudou, né, da radioterapia, a finalizar protocolos com a parte da radioterapia, e os que já estão na intranet, a gente colocou validar ele em dois anos, então, no máximo, em dois anos, eles têm que ser vistos, né? Isso é bom ser uma avaliação periódica, entendeu? Porque tem muita coisa que muda. Por exemplo, ela falou aqui no livro do... do... do 5-ala, da fluorescência para a metástase, não tem nada comprovado, porque a metástase é uma lesão bem definida, entendeu? Não, tanto é que é uma... é uma possibilidade, tanto é que não é nem aprovado, né? É só uma sugestão, assim, né? Uma lesão extracerebral, né? É diferente do glioma. Do glioma, né? Do intracial. Mas, assim, eu fiz... Só para comentar. Pode falar. Ah, tá. Não, é que eu fiz o... a gente fez, né, o manual ali de condutas ali do serviço, mas eu acabei não incluindo metástase do sistema nervoso central, porque eu acho que é uma discussão de cada caso multidisciplinar, né? Porque nunca vai ter... Principalmente no nosso meio do SUS, assim, quando a gente não tem acesso a tratamentos sistêmicos... A gente tem só o Iressa, né? Para pulmão, mutação de GFR, mas, de uma forma geral, eu acho que ainda precisa ser discutido cada caso, assim. Então, acho que fica meio difícil colocar isso em protocolo, mas dá para a gente pedir para a equipe da radioterapia avaliar. Mas eu acho que dá para fazer um overview. Entendeu? Faz uma visão geral, assim, né? É uma ideia inicial, né? Essa questão do corticóide, de... Não, mas isso eu falo o quê, Fer? A colocação de... A questão do corticóide, de como investigar a lesão em sistema nervoso central, eu fiz um fluxograma, aí faltou só a complementação... Isso aí está onde? Eu andei no grupo ali, daí os meninos iam complementar com a parte neurocirúrgica. Eu mandei ir na nossa primeira reunião. Eu não vi isso aí. Estou ficando velho. Tu viu isso aí, Gustavo? Ah, não. Isso foi do protocolo geral de glioma, né? Você está falando? Isso. Ah, tá. É, no protocolo de glioma eu coloquei de investigação em sistema nervoso central de lesões. É, não. Vamos fazer, combinar de já fazer tudo junto isso daí. Para quando publicar, já fazer, acho que da oncologia, assim, glioma, metade, já fazer um negocinho decente. Me manda essas coisas... Não pode ter visões diferentes da mesma patologia dentro de um só hospital. Entendeu? É importante que tenha uma conduta global. Isso aí vocês que vão dar as normas, principalmente. Não, mas a gente não liga de novo. A Ana e a Fernanda me mandam por e-mail. A gente já combina de toda essa parte das metades e da parte glial também. Combinar uma parte de neurooncologia geral. Isso aí. Beleza. Então, vamos ver. O Hugo vai falar alguma coisa a respeito. Beleza. Então, boa noite a todos. Meu nome é Hugo. Eu sou residente da neurocirurgia do hospital e eu trouxe uma apresentação sobre uma visão geral sobre as metástases cerebrais. Então, uma leve introdução. Qual que é a definição das metástases? São neoplasias originadas em tecidos externos, fora o sistema nervoso central e disseminadas secundariamente para o cérebro. Atualmente, as metástases são consideradas os tumores intracranianos mais comuns de adultos, correspondendo a 10 vezes mais, é uma frequência 10 vezes maior do que os tumores primários do sistema nervoso central. E tem o cometimento de 2,8 até 11 pacientes a cada 100 mil indivíduos, com uma taxa de incidência de pessoas por ano de 170 mil pessoas nos Estados Unidos. estima-se que 20 a 40% dos pacientes que são portadores de um câncer em geral, eles vão desenvolver ao longo da vida um quadro de metástase cerebral, então é bastante importante, relevante isso, né? Esse dado bem importante. A taxa faixa etária de acometimento varia em pacientes entre 50 e 70 anos, sendo que geralmente é mais provável que eles acometam mulheres nos casos de melanoma, porém, em casos de câncer em geral, a taxa de gênero é mais ou menos a mesma. Ultimamente, a gente tem visto um aumento da incidência das metástases pelo sistema nervoso central, tanto porque teve um aumento na evidência de câncer de pulmão, mama e melanoma, que são os mais frequentes, assim como devido à melhor sobrevida do câncer, pelo avanço dos estudos oncológicos, e também pela melhora das técnicas de neuroimagem que facilitam o diagnóstico. Então, falando um pouco sobre a etiologia, para que ocorra a formação e o implante dessas metástases, não basta simplesmente a gente ter essa disseminação, uma disseminação hematogênica, por exemplo, e simplesmente a célula metastática vai parar no local. O cérebro, ele é considerado como se fosse um santuário, então ele é protegido por causa da barreira hematoencefálica. Então, o que acontece para que realmente ocorra esse implante neoplásico, você tem que ter um crescimento e uma manutenção dessa metástase e uma interação entre células tumorais com diversos, diferentes fatores hospedeiros no órgão receptor. Existe toda uma cascata metastática, inclusive com evidência da presença de microRNAs nos tumores primários, que são sítios específicos. Então, existem estudos afirmando que esses receptores, eles são específicos de um tipo tumoral X. Então, não é simplesmente a célula neoplásica primária vir pela corrente sanguínea e se implantar. Isso, como eu falei, explica a preferência de alguns tipos tumorais por algumas localizações cerebrais, como, por exemplo, os tumores pulmonares de não pequenas células, eles são mais presentes no lobo parito occipital. Isso seria justificado por essa presença desses receptores de microRNA. Esses receptores específicos também, eles mediam o ATET dessas células e a infiltração das células tumorais circulantes. Aí, uma vez que essas células se instalam, elas são circundadas por astrócitos ativados, que daí vão estimular genes de sobrevivência nesse tumor, o que, inclusive, ajuda eles a tornar mais resistente a quimioterapia. Junto a isso, ocorre também uma estimulação de proteínas de matriz, citocinas e vários outros fatores de crescimento, inclusive o EGFR, que vai criar daí um microambiente todo favorável para o crescimento tumoral. Falando um pouco sobre a origem primária dos tumores, os mais comuns que acometem sistema nervoso central, e daí nessa apresentação vou focar um pouco mais no encéfalo, os mais comuns são os de pulmão, acometendo 30% a 60% dos casos, seguidos por mama, 10% a 30% e pele responsável por 5% a 21%. Quando se fala mais em metástases de encéfalo, meninges e até um pouco de coluna, desculpa, em metástases em crânio, parte óssea mesmo, meninges e coluna, o primeiro lugar fica para a próstata, seguido daí sim por pulmão e mama. Em crianças, os focos primários mais comuns são leucemia e linfoma, dos tumores metastáticos sólidos, os mais comuns em pacientes abaixo de 15 anos são o sarcoma e o rabdomiosarcoma, e em pacientes de 15 a 21 anos são mais evidentes os tumores de células germinativas. O melanoma tem uma particularidade que ele tem uma baixa representatividade nos casos de câncer, mas ele tem uma alta propensão a fazer metástase, dentro de todos os tumores malignos sistêmicos. Então, por mais que ele não seja tão prevalente quanto o pulmão e mama, ele tem uma maior propensão a disseminar ao longo do corpo. Em 25% dos casos, o tumor primário da metástase cerebral no momento da intervenção neurocirúrgica ainda é desconhecido, você só vai conseguir fazer o diagnóstico a partir da avaliação anatomopatológica da peça enviada nesse procedimento. Quanto ao perfil da lesão, dessas lesões metastáticas cerebrais, a localização mais comum de implante é no parênquima, 80% dos casos, seguindo 15% em crânio e meníndes. Alguns detalhes específicos dos tipos tumorais. As metástases pulmonares são geralmente intraxiais e possuem um acometimento lobar, sendo na maior parte das vezes lesões maiores, mais expansivas. As lesões metastáticas de mama, geralmente elas têm preferência por um acometimento ósseo, principalmente em padrão osteolítico. As metástases de próstata também têm um acometimento ósseo, principalmente em base de crânio e na coluna. Geralmente essas lesões se destinam mais a pontos distais dos ramos arteriais intracranianos, com preferência pela transição frontoparietal e na transição córtico-subcortical, porque essa região tem uma alta taxa de atividade metabólica. Além de também receber uma maior parte da nutrição distal da cerebral média e cerebral anterior, que vai acabar promovendo um maior fluxo de êmbolos. Nas crianças tem um detalhe que as topografias como crânio e meninges são mais comuns do que no parínquimo. Em relação ao número e tamanho das lesões, os implantes podem variar de tamanhos desde microscópicos até em centímetros, principalmente as lesões encefálicas. E a maioria das lesões são únicas, 50% dos casos, e na outra metade são múltiplas, sendo que o mais comum é ter entre duas lesões, 20%, 3 a 4, 30% dos pacientes e só 5% deles tem mais de 5 lesões implantadas. As lesões metastáticas parenquimatosas, elas geralmente são circulares, são bem circunscritas e têm um padrão macroscópico acinzentado ou branco. Essas metástases, elas são compostas por tecido tumoral puro, sem tecido cerebral intermitente, pode ter aí um grau de infiltração parenquimatosa, mas isso geralmente não ultrapassa 5 milímetros da borda tumoral. Em casos de adeno, como adenocarcinomas mucinosos, geralmente eles podem ter uma aparência mais gelatinosa, não são tão sólidos e densos. É comum também o aparecimento de um edema adjacente, que muitas vezes pode estar responsável pelo efeito de massa, e pode ter a presença de necrose central também. Já em casos de lesões de crânio da calvária e meninges, elas podem variar de lesões circunscritas e delimitadas até lesões de fusamento destrutivas, promovendo até lesões que podem acometer a dura em formato de placa. Geralmente elas ocorrem em combinação do osso com a dura matria e na maior parte das vezes elas possuem acometimento aracnoídeo associado. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma peça anatômica macroscópica evidenciando vários tipos de lesões. A gente consegue ver que geralmente eles são mais presentes mesmo na transição córtico-subcortical devido a, como eu falei, a maior taxa metabólica, mas ela também pode acometer sítios mais profundos. Aqui nessa imagem é um acometimento do osso, e aqui também uma peça que mostra como esse acometimento pode ser difuso em modo limitado em todo o crânio. Quanto às lesões localizadas nos ventrículos e no plexo coroide, o que a gente tem é que a localização mais comum dentre essas lesões intraventriculares é no plexo coroide do ventrículo lateral, seguido pelo terceiro ventrículo e por último localização de quarto ventrículo. Geralmente também são lesões solitárias e correspondem a 6% de todos os tumores intraventriculares e respondem por 1 a 5% das metástases. Os focos originários nessas localidades são mais comumente o carcinoma renal e o pulmonar em adultos e em crianças chama mais atenção o neuroblastoma e o tumor divins. Na imagem ali do lado, na imagem de cima a gente consegue ver uma ressonância em T1 mostrando que geralmente eles são hipointensos e em T2 eles são mais hiperintensos tem um aumento de sinal com uma captação importante de contraste. Sintomas sobre o quadro clínico das metástases o mais comum geralmente é de ter crises convulsivas ou então déficits focais que como a gente vai ver também foi o que foi presente nos nossos casos em quadro de lesões cranianas e durais geralmente eles cursam com cefaleia em 50% dos casos. Em relação ao sangramento dessas lesões a lesão com maior propensão a sangrar é o clorocarcinoma mas devido a sua raridade não se vê muito então com o melanoma e o carcinoma de células renais eles também têm uma taxa de sangramento e o melanoma ele é mais comum acaba sendo mais prevalente que se vê na prática clínica o sangramento de metástases por melanoma. Aqui nessa peça anatômica é um clorocarcinoma e ali do lado uma metástase cerebral por melanoma. Em relação ao diagnóstico eu vou abordar um pouco sobre os diagnósticos em geral mas acredito que o Lucas depois na parte da radiologia também vai especificar um pouco quando a gente for falar dos casos. A tomografia na maior parte das vezes é o primeiro exame que a gente solicita porque os pacientes vêm com déficits agudos ou então em crises convulsivas então a gente já pede logo uma tomografia para poder fazer a investigação. Geralmente essas lesões aparecem no exame isodensas e tanto é que em alguns casos elas até podem não ser vistas com tanta facilidade. Raramente ela vai ter alguma calcificação adjacente e em alguns casos eles se manifestam como hemorragia como eu falei principalmente em pacientes idosos. Na tomografia as lesões captam um contraste de uma maneira importante e essa captação pode ser tanto sólida nodular puntiforme ou então anelar. Na tomografia de lesões ossas e durais geralmente elas se apresentam como lesões líticas e quando você consegue ter um acometimento mais importante das meninges ele vai até pode vir um espessamento com uma massa biconvexa e uma cauda dural. Então aqui nessa imagem da esquerda a gente tem uma tomografia em corte axial evidenciando uma distorção anatômica uma simetria na substância branca do lobo temporal causada por uma lesão isodensa que ela é bem similar à densidade do parêntimo então às vezes ela pode realmente passar despercebida se for uma lesão menor. Na imagem do lado mesmo o paciente também agora contrastado a tomografia com uma alta captação de contraste e praticamente sem edema tumoral adjacente. Nessa outra tomografia a gente tem um exame sem contraste à esquerda evidenciando múltiplas hipodensidades confluentes na região subcortical e na substância branca profunda de ambos os hemisférios e ao lado uma ressonância em T1 que a gente já consegue ver melhor esses nódulos múltiplos contrastados causando um pouco de edema também adjacente. Mais um caso aqui também que a gente consegue ver que às vezes essas lesões podem quase passar despercebidas se são exames do mesmo paciente com e sem contraste. Nessa tomografia da esquerda a gente consegue ver só algumas hiperdensidades marcadas pela seta frontais e na tomografia contrastada a gente consegue ver vários focos que dificilmente seriam vistos em uma primeira análise sem contraste. Nessa última tomografia eu trouxe para poder exemplificar um quadro de sangramento. É um paciente de 80 anos com um hematoma parieto occipital hiperdenso e heterogêneo da esquerda. Na tomografia com contraste a gente consegue ver a mesma lesão sangrante e tem um spot sign nessa seta branca mais fina e acumula de contraste indicando o hematoma em expansão. Isso, como eu falei, é mais comum em pacientes idosos. nessa última tomografia a gente tem uma janela parenquimatosa que aparentemente não tem nenhuma normalidade, mas quando você vai para a janela óssea a gente consegue ver essa irregularidade no osparetal posterior esquerdo, uma lesão lítica destrutiva que vai estendendo na tábua interna, pega um pouco de tábua externa também do crânio. Esse é um caso com um paciente com metástase de carcinoma pulmonar. Em relação aos achados da ressonância, na ressonância pelas lesões parenquimatosas em T1 elas se mostram iso- ou hipointensas com exceção do melanoma e metástases hemorrágicas que vão se mostrar hiperintensos. Em T1 com contraste eles captam bastante contraste então fica bem hiperintenso e como eu falei pode ter tanta captação sólida nodular, cístico-anelar assim como na tomografia. Em T2 é variado o padrão que ele assume podendo ser na maioria dos casos ele é hipointenso mas em caso de lesões mucinosas, císticas ou necróticas ele assume um padrão com aumento de sinal. Nas condenações de T2 estrelas obtidas pelo gradiente ECO e o SWI que são úteis na detecção de substâncias paramagnéticas como hemociderina e metemoglobina porque eles possuem íons metálicos então as lesões hemorrágicas elas se apresentam hipointensas com esse efeito bloom que é o efeito de parecer um pouco maior do que elas realmente são. Já em lesões ósseas e lesões durais na ressonância geralmente elas se mostram hiperintensas. Então aqui eu trouxe algumas ressonâncias também para a gente poder ilustrar então nessa sequência a gente tem uma ressonância ali da esquerda em T1 com múltiplas lesões hipointensas na substância branca subcortical de ambos os hemisférios e na imagem do lado a gente tem um T2 com lesões iso e hiperintensas também na interface córtico subcortical com bastante edema adjacente. Aqui outra ressonância mostrando um paciente com melanoma metastático com três lesões diferentes uma aí com aspecto mais hemorrágico com hemorragias em diferentes tempos similar a uma malformação cavernosa nessa seta contornada outra com necrose central na seta preta reta e outra em fundibular com a seta curvada que tem um aspecto um pouco mais iso para hiperintenso. Na imagem do lado é o mesmo paciente em T2 e a gente consegue observar que a lesão com o centro necrótico ela até possui um nível líquido. Esse outro caso na imagem da esquerda a gente é uma peça anatômica mostrando alguns nódulos mais escuros e redondos na interface da substância branca e cinzenta é um caso de metástase por melanoma. Na imagem A do meio a gente tem uma ressonância em T1 com melanoma metastático em inúmeras lesões também e no gradiente eco à direita do mesmo paciente mostra que apenas algumas lesões são visíveis apenas algumas lesões elas ficam hipointensas indicando que a maior parte das lesões continham melanina. pensando um pouco em diagnósticos diferenciais de lesões intracranianas em pacientes que chegam ao pronto-socorro com esse tipo de achado de imagem então sempre tem que pensar em abscesso cerebral que eles também podem promover um contraste anelar quando você faz a injeção do contraste mas aí você tem que bastaria avaliar a difusão como está mostrado ali na imagem que no abscesso cerebral você teria uma restrição à difusão na imagem da esquerda que a gente tem uma ressonância em T1 com contraste mostra essa lesão com realce anelar de contraste occipital e um espessamento meníngeo adjacente ali e na margem da direita a gente tem uma ressonância também em difusão que daí mostra a restrição indicando o diagnóstico de abscesso glioblastomas também podem mimetizar essas metástases espalinquimatosas especialmente em casos de GBMs multifocais mas esses tumores geralmente eles tendem a ser mais infiltrativos são lesões únicas também e são mais localizados na profundeza da substância branca enquanto as metástases elas são melhores e limitadas elas não tem tanta infiltração do GBM 50% delas são múltiplas os outros 50% a gente viu que podem ser mais de 2 até 5 e geralmente eles ficam localizados na transição da substância branca não são tão 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 profundas assim por último de diagnóstico diferencial toda lesão cerebelar única em um paciente adulto deve ser considerada uma metástase até que se prove o contrário mesmo se tiver esse aspecto de cisto associado a um nódulo que seria o caso do hemangioblastoma aqui a gente tem nessas imagens a gente consegue ver também esse aspecto cisto nodular que faria pensar num caso de hemangioblastoma mas é um caso de um paciente de uma meta pulmonar também em relação ao tratamento o tratamento inicial como a doutora Ana já falou também é baseado na corticoterapia com o objetivo da redução do edema adjacente mas também pode envolver a recepção cirúrgica a radioterapia total e a radioterapia estereotáxica então falando um pouco sobre a parte cirúrgica a gente tem tido avanços desde 1970 nessa área que tem melhorado a quantidade a qualidade de vida dos pacientes e diminuído a taxa de complicações das cirurgias existe um benefício para pacientes com múltiplas metástases ou lesões recidivadas da recepção cirúrgica esse estudo de Patio ressaltou que a vantagem da cirurgia sobre outras técnicas de tratamento foi clara em um grupo de pacientes com bom status performance um Karnovsky bom em outros pacientes que tinham Karnovsky menor que 70 ele já encontrou um benefício não muito claro e não muito comprovado algumas vantagens do procedimento cirúrgico seria promover um alívio imediato do efeito de massa pela recepção da lesão você consegue fazer uma confirmação do diagnóstico como eu falei até 15% dos pacientes com com diagnóstico clínico de metástase elas podem ser que no AP não venham lesões metastáticas podem vir diagnósticos diferenciais como abscessos ou tumores primários e promove também uma cura local se todas as células tumorais foram removidas com uma taxa de controle de até 85% então em casos falando um pouco sobre o benefício da cirurgia dependendo da característica da lesão quanto ao número de lesões em casos de metástases cerebrais únicas eles são os pacientes que são os melhores candidatos à cirurgia já em metástases múltiplas o papel da cirurgia já é mais controverso porém ele é estabelecido mas ainda tem alguns autores que falam que não valeria tanta pena porque ele acarreta o maior tempo cirúrgico você vai ter uma maior morbidade para o paciente e o maior ato anestésico também que pode gerar complicações no pós-operatório mas eles também a literatura também diz que em casos que você sabe que é possível acessar mais de uma lesão no mesmo tempo cirúrgico sem um grande acréscimo de tempo e de morbidade o resultado seria tão eficaz quanto uma ressecção de uma única lesão em relação ao tamanho dos tumores os tumores maiores de 3 cm eles possuem indicação cirúrgica uma vez que o procedimento fica mais fácil visualmente falando e essas lesões elas acabam se tornando um pouco mais grandes para os tratamentos complementares como a rádio os tumores menores que 1 cm eles são tecnicamente mais difíceis e aí a radiosirurgia realmente é mais apropriado ainda mais se for uma localização mais profunda e nos pacientes que tem umas lesões de 1 a 3 depende muito vai muito da discussão multidisciplinar quanto a localização isso também depende muito da possibilidade de morbidade pós-operatória dependendo aí da proximidade dessa lesão como área eloquente como tálamo tronco cerebral os outros abates e em alguns casos não tem indicação cirúrgica dessas localidades falando um pouco sobre os acessos cirúrgicos não dá pra falar sobre só um depende logicamente da localização do tumor mas em lesões supratentoriais e subcorticais geralmente elas são melhores ressecadas por uma incisão entrando no ápice do sulco como a dissecção da estiroconferencial do tumor como a gente consegue ver na imagem em lesões subgirais ou então subsulcais o melhor seria você ir dissecando o sulco levando até a lesão que seria essa abordagem aqui se for uma lesão um pouco mais profunda na substância branca que opte-se por fazer cirurgia é melhor dar um acesso também transulcal ou transportical nessas lesões subinsulares como essa representada no desenho é mais recomendada dar uma dissecção pela fissura silviana pela proximidade anatômica em lesões cerebelares o mais indicado pelos autores é que você utiliza a via de acesso que faça o menor trajeto parinquimal então aqui na imagem a gente consegue ver diversos acessos para as lesões como a transcortica desculpa numeradas aqui nesse acesso número 1 seria indicado para lesões mais hemisféricas e mediais na número 2 para lesões mais hemisféricas porém laterais 3 para lesões vermianas e para 4 lesões mais profundas onde você consegue prejudicar a menor quantidade de parínquema cerebelar possível eu trouxe um pouquinho sobre a radioterapia também mais para questão de complementar mas a doutora Ana também já falou bastante esse artigo de Shaw e seus colaboradores eles foram os primeiros a relatar o uso da radioterapia para o tratamento de metástases indicavam o uso de uma dose de 30 a 40 grays durante 1 a 4 semanas e eles apresentaram um resultado em tempo médio de sobrevida de 4 a 6 meses com uma melhora sintomática de 70 a 90% dos pacientes tanto nos sintomas principais cefaleia convulsões e náuseas apesar de eles terem tido uma melhora na sobrevida e nos sintomas o que mais influenciava com a radioterapia o que eles mais perceberam que influenciava eram fatores como a idade pacientes menores de 60 anos o status oncológico pacientes com tumores desconhecidos ou com um tumor cerebral primário e a ausência de metástases extracranianas e o status do tumor primário como que estava o avanço da doença pacientes com que tinham todos esses fatores presentes eles tinham uma taxa de sobrevida de 200 dias em 52% dos casos em pacientes que não tinham nenhum desses fatores eles tinham uma sobrevida bem menor de 1,8 meses em relação aos efeitos colaterais da radioterapia os efeitos imediatos incluem fadiga perda de cabelo eritema de couro cabeludo e hiperpigmentação sonolência e irritabilidade e esses sintomas podem perdurar por até 6 semanas em relação a efeitos de longo prazo a gente pode incluir demência ataxia incontinência urinária tem uma discussão ainda na literatura quanto a radioterapia pós-operatória para as metástases mas eles pelo menos na literatura que eu encontrei eles estavam sugerindo a presença de mais estudos para avaliação de risco-benefício é importante também saber sobre a histologia do tumor antes de prosseguir com o procedimento cirúrgico desculpa com o procedimento da radioterapia devido a radiosensibilidade diferente dos tumores as metástases provenientes de carcinomas de pequenas células pulmonares linfomas e tumores de células germinativas são mais sensíveis a rádio e a químio enquanto o melanoma e o carcinoma de células renais e sarcomas eles são mais resistentes a metástase de mama e outras histologias pulmonares tem uma sensibilidade intermediária em relação à sobrevida dos pacientes com metástases submetidas ao tratamento tem apresentado uma melhora significativa na era moderna tanto por causa das melhorias nos avanços do tratamento neurocirúrgico e também no controle da doença sistêmica então a neurocirurgia para essas lesões ela está associada a 12 meses de sobrevida em 42% dos pacientes sendo que quando associado a cirurgia com a radioterapia esse dado aumenta para 16 meses comparado com apenas 6 meses em pacientes que fizeram apenas a radioterapia isolada em casos específicos de tumores primários tem alguns dados epidemiológicos que eu trouxe para poder ilustrar os tumores de mama eles apresentam uma das maiores taxas de sobrevida em 12 meses com 54% dos pacientes em casos de tumores renais e melanoma são menores variando de 48% e 30% de sobrevida em 12 meses respectivamente nos tumores pulmonares que podem ser divididos em pequenas células que são a minoria dos casos e são radiosensíveis e não pequenas células que são a maioria e tem uma mas também tem uma sobrevida alta de 57% dos pacientes em 14 meses mas que são submetidos a radioterapia com ressecção cirúrgica associada eu trouxe um pouquinho também sobre a radicirurgia estereotáxica comparando com a cirurgia convencional então tem uma tabela aqui elencando aí as principais vantagens e desvantagens então um pouco sobre a cirurgia aberta né o que a gente tem tem um risco de hemorragia e infecção pelo próprio procedimento cirúrgico por ser mais invasivo e agressivo porém é o único procedimento que consegue fornecer material complementar para a variação patológica além disso diferente da estereotaxia cirurgia aberta ela não possui risco de radionecrose mas ela é mais cara e mais invasiva por ter um maior tempo de hospitalização e maior chance de complicações cirurgia aberta promove uma resolução imediata do efeito de massa como eu tinha dito por isso que ela é indicada em tumores maiores com mais de 3 centímetros e bastante demadjacente e preferencialmente deve ser feita em pacientes com lesões superficiais em áreas não eloquentes em relação a cirurgia estereotáxica ela tem o menor risco de hemorragia e infecção tem uma menor chance de promover contaminação aliás menor não tem chance de promover contaminação tumoral pela manipulação cirúrgica porém como eu disse ela apresenta o risco da radionecrose ela é considerada menos cara devido ao menor tempo de hospitalização mas ela pode promover uma exacerbação do edema então é recomendado mais para lesões menores e que já tem pouco edema adjacente independente da localização independente disso ambos os procedimentos eles têm um controle local da doença de até 95% dos casos então a única indicação mais 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 incisiva aí seria o tamanho tumoral então acima de 3 centímetros são sempre quase sempre tratados com cirurgia e aqueles com as lesões menores é optado pelo tratamento estereotáxico em relação a quimioterapia também ela possui uma vantagem em relação a cirurgia aberta e a estereotaxia que é a possibilidade de realizar um tratamento entre todo o cérebro e concomitantemente de locais extracranianos antigamente a quimioterapia ela era considerada ineficaz para esses casos pela limitada penetração pela barreira hematoencefálica impedindo da entrada de fármacos quimioterapêuticos mas tem se descoberto que pacientes com metástases ela tem a barreira hematoencefálica interrompida e alguns estudos já mostram que tem níveis farmacologicamente relevantes de quimioterapia que conseguem alcançar o sistema nervoso central ou em uma dose terapêutica sabe-se também que o uso rotineiro de corticoides ajuda a promover um restabelecimento da barreira hematoencefálica daí acaba fazendo um efeito protetor contra os agentes citotóxicos em relação ao tipo do tumor e a sensibilidade à quimio tem-se visto que os tumores pulmonares de pequenas células mama, linfoma e tumores germinativos eles são mais sensíveis inclusive em coreocarcinomas e germinomas a quimioterapia é a terapia padrão e em tumores pulmonares não pequenas células melanomas eles são mais resistentes à terapia é basicamente isso que eu tinha pra falar obrigado obrigado Hugo boa revisão tem alguém vivo né aqui tudo quem é que vai quem é que tem os casos aí pra apresentar é tu Gui eu também já só tu que trabalha nessa residência aí e os outros estão aí a Júlia tem algum residente que tá faltando aí o Matheus vamos lá alguém consegue apresentar sim eu vou compartilhar a tela aqui eu tinha colocado na primeira metade então podemos começar o que beleza então agora a parte da apresentação dos nossos casos que a gente organizou aí com a equipe da patologia e da radiologia eu vou apresentar aqui os casos junto com o Gabriel e com o Lucas então o primeiro caso é uma paciente do sexo feminino de 47 anos é uma paciente que previamente rígida negava comorbidades ou medicamentos de uso contínuo e ela foi ao pronto atendimento com um quadro de uma hemiparesia essa hemiparesia era principalmente em dimílio esquerdo mais predominante no membro superior esquerdo distal em mão tinha um início de mais ou menos 20 dias como a pior importante nos últimos 3 e ela referia ainda uma associação a hipostesia e parestesia ela negava a cefaleia a crise convulsiva ou outros sintomas neurológicos associados ao exame físico da admissão ela é uma paciente em bom estado geral veio por procura direta nictérica cenótica em área ambiente Glasgow 15 lúcida orientada bem localizada em tempo e espaço pupilas e isofoto mobilizava os 4 membros e realmente tinha essa hemiparesia esquerda em uma força muscular grau 4 ela também apresentava uma hipostesia na região do antebraço esquerdo principalmente distal e estava nebulando sem auxílios com reflexos preservados e simétricos daí ela vindo com esse quadro de déficit de focal agudo neurológico a gente solicitou exames de imagem eu acho que o Lucas vai apresentar boa noite então inicialmente aqui eu queria falar da restaurância pré-operatória dela então ela procurou o PS no dia 6 de março realizou o dia 9 por esse quadro que o Hugo comentou de parestesias e parezia então foi realizado o protocolo da restaurância poder avaliar câncer em T1, T2 flera de fusão e espectroscopia e perfusão então foram achadas as lesões possíveis intraparequimatose heterogêneas sugerindo aqui nesse contexto a natureza da neoplásica localizada aqui no lóbulo frontal superior esquerdo medindo deixa eu só tirar aqui 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 medindo 2.7 por 1.9 e na transição entre o giro frontal superior e o lóbulo para a central e a direita medindo 2.9 por 2.3 e aí é uma terceira lesão que acabou não se pronunciando uma secada no giro temporal superior direito na região córtico supercortical medindo 1.7 mostrando então sinais de lesões agressivas com bastante edema vasogênico na sequência a estudar aqui eu mostrando então as duas lesões primárias que eu tenho comentado com realça pelo meio de contraste na sequência esquerda tem um pós-contraste e a direita o flare mostrando que elas são irregulares promovem uma CTT ao redor pode passar então mostrando aqui a sequência da esquerda a sequência SW que tira elementos que contém ferro a calcificação mostrando então que tem um certo grau de hemorragia nessa mais anterior e a da direita a difusão difusão que não mostrando a restrição a difusão no caso o que é mais comum né da característica da infiltrações secundárias não clássicas pode passar então a colação superfusional mostrando aqui o leve aumento da densidade capilar na região periférica né e a espectroscopia por prótons mostrando picos de colina em relação colina e creatinina mostrando um turnover celular aumentado e queda do anexitivo aspartato mostrando então a redução da população neuronal a esquerda é o quadro da espectroscopia né bem detalhada a primeira lesão então com os os espicos que havia comentado né e a direita mostrando aqui então o essas duas lesões aqui um pouquinho mais à direita né e a região mais posterior aqui ambas na região mediana do encéfalo pode passar então aqui a gente já viu pode passar próximo então no contexto de imagem analisando o estudo perfusional junto com a parte da espectroscopia e os estados de imagem habituais mostrando então a natureza neoplásica secundária não estava restringida de fusão né mais região córtico subcortical e múltiplas lesões eu trouxe aqui um pouquinho a respeito da cirurgia né depois que o Lucas falou sobre os exames de imagem então essa paciente foi levada para procedimento cirúrgico no dia 15 de março alguns detalhes só da cirurgia na cabeça dela estava fixada com memfied em posição centrada foi feita uma incisão bicoronal essa foto não é da paciente mas foi uma que eu achei que fosse mais similar para exemplificar foram feitas separações no seio sagital superior para poder fazer o descolamento do seio e feito uma crinotomia retangular bem ampla as lesões na sequência foram identificadas com o auxílio do ultrassom as lesões dos dois lados foi feita uma abertura dural à esquerda rodada para a linha média em formato de C e foi evidenciada uma lesão amolecida e amarelada e daí na sequência foi feita a abertura dural da lesão à direita também rodada para a linha média em C e foi vista uma lesão cística mais mal delimitada e com uma cápsula delgada as lesões conseguiram ser secadas completamente e foi feita a crinoplastia e fechamento da incisão por planos então em seguida foi avaliada foi feita uma nova tomografia no mesmo dia e em seguida a ressonância dia 16 também vou falar mais da ressonância porque tem operações mínimas em relação ao outro e deu 10 horas de exame de intervalo realizado um protocolo semelhante porém não foi realizado a espectroscopia e a perfusão mostrando aqui os sinais da abordagem de crânio endomia bifrontal com realce o espessamento do investimento menígio alterações pós-cirúrgicas com o prião encéfalo bilateral mostrando aqui também uma coleção astraxial medindo 6 milímetros isso é uma orientação coronal sem mais sem comprimir nada adjacente as cavidades cirúrgicas frontal superior à esquerda bem como na transição do giro frontal superior e o lóbulo para central à direita mostrando sinais de dissecção das lesões nodulares heterogêneas e também o panteão demático das cavidades cirúrgicas mostrando também focos gasosos em permeio e então teve um leve realço da periferia das cavidades cirúrgicas não podendo descartar qualquer lesão residual porque a lesão no caso neoplasica devido ao realço pelo contrário seria algo que em correlação também com a operação pós-cirúrgica fica difícil avaliar só o controle evolutivo para poder controlar se foi ressecado completamente a lesão ou não também foi mostrado aqui o aspecto da lesão no narcótico subcortical no giro temporal superior direito que sugere então a lesão residual na doença de base mostrando aqui também áreas de restrição de fusão no leite cirúrgico provavelmente relacionadas às áreas hemorrágicas e áreas de edema citotóxico da manipulação cirúrgica mas então é isso são alterações pós-cirúrgicas sem alterações mais significativas com pressão associadas hemorragias mais severas vamos ver então as imagens aqui na imagem à esquerda mostrando o piramencefalo bilateral uma sequência T1 já à direita o flare mostrando um edema vasogênico e os níveis hidroéreos nas cavidades cirúrgicas remanescentes pode passar aqui no região do plano coronal mostrando o hematoma subdural remanescente né então aqui na difusão e o ADC o mapa do ADC uma difusão uma sequência que dá muito artefato tem que ter sempre o mapa ADC para poder confirmar se realmente a difusão está sendo restrita ou não mostrando aqui então as alterações de restrição né ele está branco virou preto aí você confirma que realmente restringe a lesão a lesão mostrando o edema no caso citotóxico e áreas de manipulação cirúrgica né as moléculas nessa sequência avalia o grau de vibração das moléculas de água em situações de alta celularidade ou edema as moléculas de água não conseguem vibrar pelo edema e isso acaba dando um impersinal na difusão e que se confirma no mapa da DC para essa região preta aqui em forma de C pode passar por favor a SWI à esquerda mostrando os produtos de gravação da hemoglobina né região hipocinal pele lesional e na direita na região aqui o giro temporal superior direito mostrando aqui a lesão remanescente aqui do geocórtico subcortical se puder mostrar aqui Hugo aqui ó ok então pode passar próximo agora o Gabriel vai falar um pouquinho sobre a lâmina Oi eu sou o Gabriel sou o R1 da patologia vou falar sobre a parte do examinato patológico a gente recebeu no dia 16 de março uma requisição que interrogava sobre o possível metástase de tumor pulmonar recebemos em formalina fragmentos irregulares de tecido nós fizemos duas amostras pode ir para o próximo e foi processado o material foram feitas as lâminas o que nós vimos na microscopia foi uma área tumoral bem delimitada de padrão papilífero ela tinha um crescimento perivascular nós conseguimos ver ali vasos e o tumor cresce de volta dele e nós vimos também áreas extensas de necrose pode ir para o próximo então o nosso lado preliminar a interpretação foi de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado um padrão micropapilar extensamente necrótico e filtrativo em tecido cerebral mas era preciso ainda um estudo imuno-estudo-químico para dizer de onde estava vindo aquelas células pode ir para o próximo então foi feito um painel imuno-estudo-químico com o CK7 CK20 o TTF e a napsina A ali onde se curou em castanho amarronado é positivo e onde o ponte no azul fica negativo então nós temos um CK7 positivo um CK20 negativo TTF positivo e a napsina A positivo o que segundo a tabela da OMS é compatível com um adenocarcinoma pulmonar e exclui outras possibilidades pulmonares como o carcinoma de células escamosas e o de pequenas células podem então recapitulando CK7 positivo TTF1 positivo e napsina A positivo nas células neoplásicas o perfil imuno-estoquímico em conjunto com os achados morfológicos é compatível com adenocarcinoma pulmonar metastático nossa parte só para terminar esse caso no pós-operatório essa paciente foi encaminhada para a UTI no pós-operatório imediato foi estubada já no segundo dia depois da cirurgia acordou bem em Glasgow 15 ela mantinha um quadro da amparesia em de mídia esquerdo e estava com uma paresia em membro inferior direito deambulando com o auxílio foi de alta hospitalar no dia 23 de março encaminhada para o nosso ambulatório para o SEOM e sete dias depois da alta ela já foi na consulta em Glasgow 15 também apenas com uma monoparesia em membro inferior esquerdo grau 2 com uma melhora total dos outros dos outros déficits Muito bem só para complementar eu não sei se está em andamento pela patologia mas é uma paciente jovem de 47 anos um tumor pouco provável que seja induzido por tabagismo então ela tem uma probabilidade muito maior de ter uma mutação drive que a gente chama que aquelas drogas que a Ana apresentou um EGFR um ALK um ROS então para essa paciente com adenocarcinoma de pulmão é mandatório a gente fazer o painel pulmão que a gente utiliza as plataformas financiadas pelos laboratórios para pesquisar a mutação tá e aí direcionar melhor o tratamento ela foi encaminhada para a radioterapia ela foi encaminhada para a radioterapia ou não ela foi encaminhada para o SEOM mesmo eu lembro de um caso parecido que era um paciente de convênio acho que ela era devido eu acho que é essa sim ela foi sim torbada acho que era um evangelho para a saúde ela foi encaminhada assim para a rádio eu vi ela faz duas semanas e ela ia eu acompanho ela isso ela é de fora ela é de Paranaguá e ela estava na verdade eu vi as duas semanas atrás ela estava ainda guardando essas coisas mas ela estava sendo encaminhada para fazer o tratamento com a rádio beleza alguma coisa específica nesse caso que queriam comentar um pessoal aí interessante que eram duas lesões grandes uma próxima da área motora bem anterior à área motora e outra frontal nesse se fosse somente uma lesão próxima da área motora e não tão grande como aquela ali era um caso até que talvez não tivesse indicação de procedimento se levou se lesão única mas era uma lesão relativamente grande nós tivemos um caso há um tempo atrás né Gustavo que tinha uma lesão próxima da área motora foi pensada em tratamento conservador e teve um sangramento a morbidade muitas vezes da cirurgia é muito pequena ela tem o paciente ele piora um pouco o déficit mas depois eles recuperam quando ele já tem um déficit estabelecido porque é uma lesão extraxial é diferente de um glioma que é uma lesão intraxial e cirurgicamente a gente consegue se ressecar o que vê se vale a pena do ponto de vista oncológico ou não ao tratamento cirúrgico então a neurocirurgia sempre é secundária ao tratamento ao workout oncológico isso é extremamente importante levar em consideração tem um segundo caso aí ou ou tem mais um caso não sei se a gente já pode será que estão vivos que horas são é uma metástase também que foi operada ou é para operar ou para tratar operada a patologia viu a lame tudo certinho está tudo pronto sim tem a parte da rádio e da pata aqui também vamos tocando se vocês estiverem vivos vamos lá se prepararam sim é um caso acho que de um foco de outra origem primária até acho que enquanto eles preparam não sei se está preparado ou não mas enquanto a Ana falou do Sincuala aqui no evangélico hoje em dia a gente não consegue fazer nenhum tratamento cirúrgico com fluoresceína porque o microscópio não tem a capacidade de fazer tal procedimento mas existe um microscópio hoje em dia cada vez mais se popularizando que tem a fluoresceína e não necessariamente só o Sincuala o Sincuala é uma outra substância entre as fluoresceínas que se utilizam mas talvez aqui para a gente no Brasil seja de uma mais difícil utilização que a gente mais tem comumente utilizado para tumores de alto grau ou coisa do tipo é a fluoresceína sódica que é mais barato mas também demanda o microscópio ter um filtro uma luz especial um filtro que a gente consiga utilizar esse o microscópio do Nossa Senhora ele tem condições de fazer isso aí e o do reabilização também vai ter o Sincuala é o seguinte o Sincuala ele não está liberado no Brasil para utilização em neurocirurgia ele é um sal que é comprado em farmácia de manipulação que pode se conseguir tem um cara em São Paulo que está vendendo agora que a gente trazendo de fora mas isso aí não é liberado no Brasil e não tem nada a comprovar a aprovação em nenhum comitê de ética nada que possa com pesquisa então esse é usado nem off-label porque não tem nem label mas nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer o do HC também dá para fazer o microscópio dá para fazer o Sincuala para ver se nós conseguimos isso aí mas ainda o custo está muito muito elevado e tem um lado ético disso uma droga que não é aprovada ponto de vista nem para como linha de pesquisa e cobrar do paciente a utilizar uma coisa que não tem essa liberação é até meio complicado em São Paulo eles começaram a fazer lá na USP estão utilizando em alguns casos uma cumulinha de pesquisa pela FAPESP estão liberando uns casos específicos o Sincuala ele é muito bom para a GBM para a glioblastoma multifórmica tem uma área que é aquela área de transição entre um que se consegue detectar muito bem com o Sincuala tem gente usando hoje Sincuala para tudo mas a comprovação realmente dos estudos são todos para gliomas de alto grau tem gente querendo usar para meningioma para metástase para qualquer coisa mas aí é outro tipo de medicina é outro interesse mas comprova comprovadamente ele é para o GBM o ano passado só que foi liberado pelo FDA americano para a utilização em GBM basicamente em GBM ok vamos para o caso 2 hein beleza então segundo o caso é uma paciente também do sexo feminino de 49 anos que ela veio para o pronto atendimento com o quadro de cefaleia essa cefaleia tinha um caráter holocraniano de forte intensidade que tinha se iniciado há mais ou menos dois meses associado a náuseas e vômitos e que estava atrapalhando as atividades de vida diária da paciente tinha uma associação também com uma turbação visual que tinha iniciado há pouco tempo e uma hiparesia direita mais recente aí há 30 dias antes da admissão além disso a familiar dela também estava referindo uma piora do estado geral a paciente negava medicamentos de uso contínuo mas de comorbidades ela tinha um diagnóstico prévio de manioplasia maligna e epitelioide de ovário estágio 3C com implantes peritoniais em retossigmoide em aumento a imunistoquímica já tinha vindo compatível com carcinoma seroso de alto grau que ela foi estava acompanhando em um serviço externo em outra cidade e tinha sido submetida nesse serviço também já uma esterectomia subtotal com nexectomia retossigmoidectomia e ninfadenectomia pélvica ao exame físico o paciente também estava bem em Glasgow 15 lúcido orientado mobilizando quatro membros tinha uma paresia grau 4 em membro inferior direito e nos outros grupos musculares sem déficit reflexos também preservados então vamos falar aqui então sobre os parâmetros de exames radiológicos desse caso inicialmente foi feita a ressonância para o operatório dia 5 de março como o Hugo já comentou tem um tumor de ovário metastático desde 2019 e foi realizado um protocolo então da T1, T2 e FLR e difusão básico para isso é a hipótese do livro para avaliação ecológica mostrando então a avaliação expansiva no lóbulo parietal superior esquerdo com reals heterogêneos contra limitando áreas de necrose e degeneração cística e também restrição na difusão não todo tumor mas uma parte dele havia restrição com baixo sinal na sequência deve ser confirmando então que realmente restrigia foco de baixo sinal no SWI que mostra sinais de ferro e calcificações ferro no caso por produtos de degradação de hemoglobina micromorragias locais medindo então 3.3 por 3.2 centímetros com a localização então aqui no lóbulo parietal superior esquerdo também mostrando aqui associado tem um setema do tecido cerebral adjacente extensão região frontal esquerda nos giros do corpo caloso esquerda que mostra o apagamento dos sucos regionais e uma eridensão sucofalcina em 4 milímetros a partir do século pelúcido pode passar depois aqui eu mostrando então o alto o alto realce a lesão a direita leve desvio que ali é a média para a direita e a eridensão subfalsina a partir do século pelúcido pode passar mostrando aqui na sequência de difusão à esquerda aqui a restrição do tumor né e à direita uma parecer confirmando aqui essa região aqui um hiposinal pode passar foi realizado também o protocolo de anjo-ressonância para avaliar se havia algum cometimento vascular pela lesão não foi achado alterações aqui são muitas sequências como estava normal acabei não mostrando aqui os vasos principais eu mostrei uma sequência do TOF que é a sequência 3D aqui com o mapa da circulação e à direita a sequência SWI mostrando então focos de hemorragia com produtos de degradação da hemoglobina com essas regiões aqui de pucinal da região posterior da hemisféria esquerda uma imagem aqui da tomo né só porque foi feito os anos eu vou colocar mas não acrescenta nenhum subsídio em relação à ressonância e a pressão diagnóstica mostrando aqui uma lesão explosiva do lobo parital superior esquerdo com real citerogênico contraste e áreas centrais necróis de degeneração cística no lobo parital superior esquerdo com as e as demais características aqui então as suas escritas e mostrando então que tem uma probabilidade de se relacionar ao plano secundário né mais superficial não é toda ela que restringe a difusão né por exemplo um GBN né toda ela se restringir mais profunda então o paciente ela foi levada para cirurgia também no dia 8 de março estava em decúbito dorsal com a cabeça também fixada no memfit mas rodada um pouco para a direita similar aí a imagem foi feita uma incisão em formato de ferradura né que daí seria esse horseshoe né que é esse ponto tirado amarelo na região parital esquerda e feito uma craniotomia quadrangular nessa região a dura materna sequência que foi aberta em C com a base voltada para a região medial e já foi visualizada aí a lesão violácia com bastante vasos tortuosos e mais mais profundos uma lesão friável que foi ressecada completamente feita em mostasia fechamento em planos e a cranioplastia na sequência então como controle então foi feita a ressonância pós-operatória com o mesmo protocolo da anterior ela estava com um aparelho ortodôntico que acabou atrapalhando um pouco o exame por artefatos metálicos no campo magnético mostrando aqui então os sinais de craniotomia aparentava esquerda uma coleção subgalomática de gacenta e craniotomia baulando os perfis cutânea um leve realça pelo meio de contraste o investimento do Benídeo subjacenta e craniotomia pela manipulação cirúrgica pregressa uma coleção extraxial adjacente da craniotomia medindo até nove milímetros de espessura uma tomação espiritual e sinais de secção da lesão intraparenquimatosa observada na sede anterior mostrando então a cavidade cirúrgica localizada na transição entre o pré-cúnio que é o lóbulo parietal e o lóbulo parietal superior à esquerda a qual se mostra e pregida por conteúdo heterogêneo provavelmente temático pode passar mostra também que persiste a área de pressão em flare envolvendo a substância branca adjacente à cavidade cirúrgica podendo então representar edema masogênico ou infiltração lesional persiste o corpo colapso parcial do aspecto posterior do corpo ventrículo lateral esquerda com o desvio leve das estruturas da linha média para a direita tendo os focos de restrição e difusão situada na profundidade da cavidade mostrando que pode ser o edema sustentável aqui foi colocado que persiste essas alterações com o o lápis parcial porque foi realizado um atomo um dia atrás e tinha alterações mínimas em relação a ressonância magnética daí provavelmente o doutor Claudot colocou que persiste seria em relação a uma tomografia que tem de um dia antes mas tem alterações pouco significantes aqui e achei que a ressonância já mostrava tudo que tinha de relevante para o caso e tem mais informações que atomam sempre a ressonância mostrando então aqui na imagem à esquerda essa coleção muscular até 9 milímetros à direita aqui a sequência do clare mostrando aqui a cavidade cirúrgica com focos de hipocidal primeiro pode relacionar focos das ossos pode passar aqui à esquerda uma área que de derma citotóxica causando um leve desvio aqui na linha média e à direita aqui mostrando a sequência SWI produtos aqui de degradação da hemoglobina pela cirurgia e também a região cirúrgica a área da cronectomia paretal à esquerda com relação ao difusão e a e o mapa da DC mostrando então aqui a cavidade né que tinha nenhum foco evidente de restrição e difusão que é parte só do edema vasogênico mas alguma lesão que pudesse virar caracterizada não tem só o edema vasogênico que é uma alteração pós-cirúrgica pode passar bom agora só falando da parte da nossa da natopato nós recebemos no dia 8 de março requercizão que informava sobre cefaleia com duração de um mês e emparesia e interrocava se uma possível metástase cerebral e nós recebemos esse tecido acastanhado e fazemos quatro amostras o que nós vimos depois do processamento das lâminas foi uma área do mural bem limitada pouco diferenciada ela começava a formar uma arquitetura mas um pouco um pouco mal formada as células não tão diferenciadas quanto o normal e também um padrão de crescimento perivascular e as grandes áreas de necrose pode ir para o próximo o nosso laudo preliminar então foi um carcinoma pouco diferenciado metastático em tecido cerebral e foi feito processamento imunistoquímico para definir o sítio primário pode ver o próximo nós fizemos o PAX8 que é usado para diferenciar tumores pulmonares porque os tumores pulmonares eles são negativos a nossa amostra foi positiva então poderia ser um tumor mileriano renal ou tireoidiano pode ir o próximo nós também fizemos o WT1 que é positivo em tumores ovarianos exceto os mucinosos e é negativo em tumores de mama ele foi positivo por algumas as células amarronadas e depois o próximo nós fizemos também o receptor de estrógeno que cura que cura em marrom os núcleos das células ele é positivo só se for presente nos núcleos ele é negativo se ele estiver presente no citoplasma e ele é positivo nos adenocarcinomas de ovário endométrio e de mama bem diferenciados depois o próximo nós fizemos temos também o receptor de progesterona que nessa paciente ele era positivo em 1% só das células e ele geralmente é usado para detectar metástases de câncer de mama e ambos os receptores de progesterona e de estrógeno eles podem ter sua expressão diminuída ou negativa em 50% dos tumores uterinos pode para o próximo o PS53 teve um padrão nulo nessa paciente que é compatível de carcinomas de colo uterino ou carcinomas de desvio mínimo do útero de desvio mínimo do útero pode para o próximo então para recapitular nós tivemos um PX8 positivo nas células neoplásicas um WT1 positivo nas células neoplásicas os receptores de estrógeno progesterona foram foram eles tiveram uma positividade fraca o estrógeno e o 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 nós chegamos a um diagnóstico de um adenocarcinoma seroso de alto grau de origem mileriana metastático o que já era compatível com o diagnóstico anterior também de câncer de ovário da paciente Clam então só para finalizar o caso do paciente foi depois da cirurgia também foi para do pós-operatório imediato ela foi estubada ainda no centro cirúrgico antes de subir para do da da BBC hold no segundo dia do internamento e foi de alta hospitalar no dia 11, três dias depois da cirurgia. Foi de alta em Glasgow 15, deambulando sem auxílio, sem nenhum déficit sensitivo ao motor. Voltou no ambulatório algumas semanas atrás, realmente sem nenhuma queixa, sem nenhum déficit, e foi encaminhada também para o senhor. Nossa, que interessante esse resultado. Eu estava esperando que viesse alguma outra coisa, inclusive porque quando eu conversei com essa paciente, quando ela estava internada ainda, é uma paciente que era de fora, ela tratou em Londrina, ou Maringá, e acho que ela só não conseguiu ser referenciada para o serviço de origem por conta da pandemia, por conta da metástase nervosa central, aí por isso que ela foi encaminhada para Curitiba. Mas ela tem a doença sistêmica dela controlada, ela já tinha feito o adjuvância, vai ser ciclo de carabitaxol, e fez a citorredução completa, e a princípio ela estava sem sinal de doença sistêmica, e não é comum a gente ver metástases de câncer de ovário para o sistema nervoso central, né? Eu até estava achando que viria alguma outra coisa, não me surpreenderia se fosse alguma outra lesão, mas também na doença sistêmica dela, as tomografias não tinham nenhuma lesão também agora, nenhum sinal de recidiva. É interessante mesmo esse caso. Eu acho que era isso mesmo, só complementando, que eu acho que ela era tratável em Maringá. É? Maringá, eu acho. Mas a família depois parece que ela ia ser cuidada pela irmã ou pela mãe, Pato Branco, alguma outra coisa desse tipo. Ah, então eu até sugeri a ela para encontrar... Eu acho que ela não ia querer nem tratar nem em Curitiba e nem em Maringá mais, ela ia querer tratar em outro lugar. Então era uma coisa um pouco mais complicada. Entendi. Mas de qualquer forma, acho que é só interessante dizer, porque nesse caso, você vê que é uma lesão grande, na parte que a gente abordou pela via mais posterior, evitando para a área motora que estava pela frente, mas a gente conseguia ver que aquele grande edema, provavelmente, que estava causando, quando a gente vê um grande edema assim, enjoma, alguma coisa assim, geralmente você pode imaginar que tem a lesão da pia mata, que durante a cirurgia a gente às vezes consegue ir delimitando um sulco ou a própria lesão, a cápsula da lesão. E nesse caso, tinha um momento que a cápsula meio que se misturava com a pia mata e invadia uma parte do cérebro adjacente, do giro adjacente. Por isso que tinha aquele grande edema. E nesse caso, agora posso dizer, porque eu lembro agora perfeitamente da hora que estava dissecando, você tinha uma cápsula, tinha um momento que o tumor estava invadindo um pouco o giro adjacente. Então, nesse caso, geralmente, se é um giro motor, você não pode invadir na ressecção o quanto que ele invade a lesão mesmo, porque a gente não consegue saber o quanto que isso está sendo invadido. Então, pode comprometer. Mas nesse caso, como não era diretamente a área motora, deu para fazer uma ressecção boa. Agora, vamos ver se ela tem uma boa evolução. Ela é jovem, acho que deve ter um bom resultado, mas acho que ela...